Nasce um potro no varzedo na invernada de uma estância Se renova uma manada sem saber sua importância É o sustento garantido a um jinete destemido Que faz de um chucro corcoveador Um flete bueno e amadrinhador Que jamais nega a confiança Dá uma cuspida num tendo já bem sovado Que este bragado é certo que já prendeu Foi com o tirão que eu apartei da manada A disparada que meu laço interrompeu Bem enforcado, se vinha asco e sidentada Deu uma rodada e o buçal já foi socado Mas parecia um pintado preso a linha É assim que vinha na cincha do meu gateado Levo a potrada na estância no coração Foi jineteada em meu ofício e diversão E este bragado que troteia enfrenado Retrato estampa de um gaúcho bem montado Por mais maleva fará sempre o meu agrado Porque esta raça simboliza o meu estado Porque esta raça simboliza o meu estado Escavava a terra e manoteava no palanque Pingava sangue do focinho das trompadas Feito pedudo, crilo, caixa estendida Cola formida, o mais lindo da criolada Botei arreios, bocal rédeas e rendilhas Grudei na encília e gritei E largue o ventena! Mas pra meu verso cada mal é uma poesia Que se a madrinha no show das nazareiras Levo a potrada na estância no coração Foi jineteada em meu ofício e diversão E este bragado que troteia enfrenado Retrato estampa de um gaúcho bem montado Por mais maleva fará sempre o meu agrado Porque esta raça simboliza o meu estado Porque esta raça simboliza o meu estado Pra quem doma milonguando as tropilhas do brincão Dia a dia jineteando sem jamais trochar o garrão Me criei meio teatino Por isso cada potro domado Trago bem aquerenciado Nas seis cordas do violão Levo a potrada na estância no coração Foi jineteada em meu ofício e diversão E este bragado que troteia enfrenado Retrato estampa de um gaúcho bem montado Por mais maleva fará sempre o meu agrado Porque esta raça simboliza o meu estado Porque esta raça simboliza o meu estado Porque esta raça simboliza o meu estado Para mais maleva!